Quando era criança, no dojo da minha vila natal fui treinado Duas mil derrotas, me sentia por cuína sempre superado Mas eu não desisti, tanto tempo eu treinei Depois que eu melhorei, eu a desafio Mas eu perdi, não entendia como se eu sempre treinava O mesmo sonho a gente compartilhava Mas pelo destino sua vida foi tirada Eu jurarei, por ela e por mim No futuro eu serei, o melhor espada Sozinho eu fiz minha caminhada Me tornei um caçador de piratas Não havia mais caminho pra casa Fui salvo por um garoto com chapéu de palha Pra que eu conseguisse errar minha salvação Eu sou o primeiro membro da tripulação Mas minha oportunidade aparece em um segundo Eu desafiei o melhor espada Xim do mundo Fui derrotado de novo, minhas espadas perdi Mesmo que fure meu peito, eu me recuso a cair Ter uma ferida nas costas me faria desonrado Mesmo que aqui eu morra me acerte pela frente Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado Eu juro por meu capitão que eu não perderei novamente Eu sei o melhor espada Xim Eu farei Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso eu jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Eu não sou o Royal no Azul Eu sei o melhor espada Xim Eu farei Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso eu jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Eu não sou o Royal no Azul Minha força se destaca em meio a multidões A minha recompensa ultrapassa a marca de milhões Posso ouvir o ressoar de tudo por onde eu passo Aquele com capacidade para ultrapassar o ato Juntos mostraremos que o limite está além do céu Derrotando seus soldados e enfrentando pra Prenel Na escrita da minha história eu não permito ter rassura Pra poder salvar a Robby eu desperto meu Ashura Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma Carregando sua vontade com a espada de Riuma Todos são loucateados eles estão desacordados Vejo que eu sou o único que pode enfrentar a coma Mas vai levar o meu capitão Pra isso vou fazer o que for Se essa é a única opção Do Luffy eu tomo a dor Cada um foi separado então Preciso ficar forte por meu capitão Me curvar ou você é a única opção Me treine até que eu supere então Nos vemos em dois anos Vou continuar treinando Pra que eu não perca pra ninguém no fim Até eu ser o melhor espadachim Eu sei o melhor espadachim Eu fale Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Eu não sou o meu bando eu não caio em batalha Eu sei o melhor espadachim Eu fale Eu sonho por nós e não por mim Pelo meu bando eu não caio em batalha Por isso jurei não perder de novo Atrás do sonho não volto em minha palavra Eu não sou o meu bando eu não caio em batalha Eu tenho um bando eu não Eu sou o meu bando eu não caio em batalha